Não se entregar Se ela te deixou sem nenhuma explicação Te alertei Não sei se eu me levanto amigo Ou me mato de vez Não deixe essa tristeza te contaminar As lágrimas são minhas e vi de andar Eu te chamei amigo porque eu sei bem Você sabe me ouvir como ninguém Sei que eu não posso te tirar a dor Mas posso aliviar-te e faço esse favor Pode mandar mais uma e pôr na minha conta Que eu vou brindar contigo esse prog de amor Tô pisando no vácuo Coração no estilhaço Tô largado aos trapos Pião longe do gado Eu tô dormindo na rua Tô metendo loucuras E pra ainda acabar de piorar Tem um modão tocando aqui no bar Eu tô bebendo mais que botou de camaro E tô sofrendo mais que boi longe do quarto Pra arrebentar o estrago que ela me fez Eu tô bebendo todas, tudo de uma vez Eu tô bebendo mais que botou de camaro E tô sofrendo mais que boi longe do pasto Pra arrebentar o estrago que ela me fez Eu tô bebendo todas, tudo de uma vez Eu tô bebendo mais É magnã, meu filho Vai, Richard Chama! Vai, Richard, agora é tu Que pauleira Ai, 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 cara Boa mesa agora Boa mesa aí Tô com o bainão pauleira 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 aí Tá ao vivo aqui, Richard? Ah, o Richard tá ao vivo no meu Instagram Tô ao vivo no meu Instagram aí, ó Quem quiser me seguir Arroba Richard Garcia Cantor também Arroba Maurício Lima, né? Oficial Maurício Lima Arroba César Mózina, né? Isso, eu mesmo Quem quiser seguir a gente aí Vamos, tá seguindo Segue a gente Segue Arroba Popular Vai começar Vai começar o baile funk Qual é o microfone que ele tá As notas é de menos E vamos conversar É hora de abrir Nosso amor está em Olá De nada adianta eu ficar Lamentando Se ela foi embora Era a hora Já tava acabando Sofrer de amor eu vou Mas morrer de amor Como não? Eu não É Eu vou de bar em bar Só pra dialogar Com a poília Pra que olhar a hora Se eu sei que vai clarear O dia Prefiro ser um cachaceiro Do que um homem de família E lá vou eu Me afogar de novo Nessa recaída Lutando pra encontrar Uma saída Assim eu vou bebendo Pra esquecer Você 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 E lá vou eu Me afogar de novo Nessa madrugada Já são três meia dúzia de gelada Já que a mão tá difícil Então eu vou beber É sucesso Quem sabe faz ao vivo Mas olha esses guris Rapaz Tem mais mensagem aqui Convite pro churras Tá feito Graças a Deus Só marcar Que o ouvinte que mandou Que tava fazendo antes O churrasco no Fuca Churrasco no Fuca Churrasco no Fuca Dá pra fazer também Boa tarde Bah Hoje tem que ir até as cinco e meia No mínimo né Parabéns por trazerem Convidados tão talentosos Sim vamos avançar Hoje a cinco horas Hoje tá muito bom mesmo Muita nota Já passamos as cinco horas Vamos ir mais um pouco É que como é a última semana A gente ganha hora extra É Amanhã termina a segunda temporada Então aí a gente Hoje vai avançar um pouquinho mais Boa tarde gurizada Boa tarde Época de noventa e nove A dois mil e um Eu tava por Ivoti Onde mais escutava Minha Rainha Não sei quem tava Era o Cleber Eles que não sabem Que eram os cantores César gravou essa canção Há quarenta e dois anos atrás É Uma voz original né Ele trouxe o ovo junto Esse ovinho tá com brita dentro Teve aqui o ouvinte Ele tá lá no Whatsapp No quarenta e cinco Quarenta e um Final lá Esse aí Uma foto lá dele Com o Maurício Maurício tava mais magro ali Maurício tava fitness ali Fitness Ali tava Como é que é Bodybuilding Bodybuilding ali Tava moendo A Cris de Cruzeiro do Sul Tá ouvindo a gente Ela pediu a música É bem seu papel Do Rainha Ela tá lá escuta Vindo a gente Um grande abraço Cris Deixa eu ver quem mais Que tá Estão digitando Estão digitando Tomar um gole Boa tarde gurizada Boa tarde Que momento hoje Com esses feras Mandou uma música Pra turma do Esperança FC de Roca Salles É o Leandro e Hora Tamo junto Vocês são dez Só por um bailão com vocês Roca Salles Valeu Esperança Futebol clube Galera de Roca Salles Aí Cris Pediu Vai tocar toda Fala se ela não sai A Preto e Branco Preto e Branco Se ela não sai Não consigo mais Ouvir tua voz Até o silêncio Tá fazendo mal Pra nós dois Já não vejo mais Razão por quê Estar vivendo com você E vendo por viver Tudo entre nós Perdeu o sentido Pra preto e branco Que era colorido Meu coração Deixou De te amar Seu beijo Já não vem Mais de encontro O meu Na mesma direção A gente se perdeu Quando você me toca Não é mais carinho Confesso que prefiro Até ficar sozinho Já foi a razão Quando eu respirar Agora me suporta Até me faltam ar O mesmo amor Que um dia nasceu Morreu Não me pergunte Como isso aconteceu Não me pergunte Tem cara lá no Saúde da rádio Tem fora Os latinhos Tem E agora Tô pensando Tem o pessoal da página Também essa semana Duma página Compartilhou Publicou a foto Da live Do Show da Família O Show da Família Ali era paulada Lembra que eu te pedi E aí acho que eu falei Com o teu patrão Então aqui é o Show da Família Com a banda G10 Né Em votação Acho que vai aprovar A banda G10 Mandou música nova hoje Né Cantei seis meses A banda G10 E aí galera Certo Mas o local Estamos aí na Rádio Popular FM Aqui em Teutônia Ah fechado Ah só live Projeto estadual Ah tá Alô Fabiane Madruga Tá vamos tocar essa aí Ao vivo é isso Vocês vão fazer Ao vivo Essa é a que fizeram agora Fora do bairro Você pode ser Quer fazer Tu vai tocar ela daí Toca daí Toca o Maurício Não é o Top Space Dó 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 No fechamento a gente fala Uma vez ainda Eu vou dar intervalo Poder me direto Que eu já deixei ajeitado E amanhã a gente Faz um pouco a mais Parceria Tem gelo do seu coração Fala aí Lá menor agora Lá menor Lá menor Só pra atrapalhar 5 horas 5 minutos Hoje a gente vai um pouco além Porque tem convidados Muito especiais Aqui no programa No Faixa 4 Vocês pediram E eles estão aqui Rainha Musical E Flor da Serra Richard Garcia César Mózio Maurício Lima Que trio A gente está muito feliz De receber vocês Aqui Com o Faixa 4 A gente já recebeu Tantos artistas A gente já recebeu O Barbarella A gente recebeu O Dandubio Azul A gente recebeu A banda Modelo A gente recebeu O Alessandro Cara A gente recebeu Até gente de fora O Projeto Chumbo Teve aqui lá do Paraná Bon Jovi Bon Jovi Já passou por aqui E não gostou muito Mas também E daí Não foi muito legal A gente não entendia Muito o que ele falava E daí Cara Recebeu vocês juntos É a primeira vez Que a gente recebe Uma banda Duas bandas aqui Por isso está sendo Mais especial ainda Esse final de temporada Do Faixa 4 Na verdade era para eu E o Maurício Ter vindo ontem Só que daí Por motivo de força maior A gente teve que passar Para hoje Sim A gente sabe Que furou o pneu Você sabe qual foi Sim Levaram no vando Qual foi a força maior Qual foi O jogo do Grêmio Rapaz Cara Não Não Tinha mais coisa Eu falei Eu falei Eu falei Eu falei Eu falei Que a gente mudou A data Porque nós Não esqueci o jogo Do Grêmio Quanto é que deu O jogo do Líberfinal Não assistiu Será que Quanto é que deu Sério 2x0 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 Não 2x0 2x0 O pessoal capaz De achar Que é a verdade Deus livre Tudo bem Manda um abraço Para o fã clube Da turma do bailão Drica e Sia De Cândido Godói Já que ela falou Da turma do bailão Vamos fazer para ela Então Não Preto e branco Primeira edição Tá ligado Possível fraude Não vou pagar Isso é vírus Não consigo mais Não consigo mais ouvir Tua voz Até o silêncio Tá fazendo mal Pra nós Do Já não vejo mais Ação Por quê Estar vivendo Por você Vivendo Por viver Tudo entre nós Perdeu o sentido Na preto e branco Que era colorido O meu coração Deixou De te amar Seu beijo Já não tem Magia Encontra o meu Na mesma direção A gente se perdeu Quando você Me toca Não é mais carinho Confesso Que prefiro Até ficar Sozinho Você já foi A razão Do meu respirar Agora me supoca Até me falta O ar O mesmo amor Que um dia Nasceu Morreu Não me pergunte Como isso Aconteceu Seu beijo Já não tem Mas ia Encontra o meu Na mesma direção A gente se perdeu Quando você Me toca Não é mais carinho Confesso Que prefiro Até ficar Sozinho Você já foi A razão Do meu respirar Agora me supoca Até me falta O ar O mesmo amor Que um dia Nasceu Morreu Não me pergunte Como isso Aconteceu Cara, que lindo Faltou umas 5 vozes Pra completar A turma toda Mas deu Olha galera Tamo junto Vocês tão emocionados? Cara, mas é que Realmente